Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty, um filme estreou em 2004. Esse filme é para mais de 18 anos, Jogos Mortais. Esse é um filme independente estadunidense de 2004. Esse é o primeiro longa-metragem da série de terror e suspense, Jogos Mortais. O nome do filme no país de Portugal é Sal, Enigma Mortal. Esse é o nome do filme no país de Portugal, Sal, Enigma Mortal. Esse filme é escrito por James Wan e Lady Wanley. Esse filme é dirigido por James Wan. Jogos Mortais é um filme que tem cenas pesadas, é um filme de terror. Jogos Mortais tem outros filmes. Esse é um filme que teve crítica de 50% no site Rotamatois, site crítica de 50% de crítica. Jogos Mortais, o filme custou 1 milhão e 200 mil para ser feito. Esse filme foi bem das bilheterias, arrecadando 103 milhões. Jogos Mortais, o filme teve um orçamento muito reduzido e foi filmado em apenas 18 dias e teve sua primeira apresentação em janeiro de 2004 no Festival Sudânce de Cinema. Apesar do baixo orçamento, o filme foi um sucesso de bilheterias Jogos Mortais. A sinopse do filme Jogos Mortais. Dois homens acordam acorrentados em um banheiro como prisioneiros de um assassino em série que leva suas vítimas a situações litrófias em um jogo macabro para sobreviver. Eles terão de desvendar juntos as peças desse quebra-cabeças do antigo. Jogos Mortais é um filme para mais de 18 anos, tem cenas fortes, é um filme de terror e suspense. Eu parei de assistir o quarto filme, assisti até o quarto filme, tem uma franquia de vários filmes Jogos Mortais. Até a próxima e tchau!